Vamos lá, é rapidinho que eu quero acompanhar os meninos ali. Pode pisar aqui, irmão. Terra boa aqui, irmão. Olha o bananeirão como é que está aqui, moço. Só tem o seguinte, é pé demais em cada cova, né, irmão? Aí você é na Nikon, né? É. Nossa, coisa linda, hein? Olha aí, pessoal, olha o resultado aí, ó. 4, 2, 3, 4, 5, 4, 1 metro de cama. É. Então, para você ver. Ah, eu estava falando no começo da reportagem aqui. Quando eu cheguei aqui, isso aqui não tinha nada, né, irmão? Quando você se encontrou, não tinha nada. E eu falei, poxa, se uma terra dessa, se o caboclo souber fazer, souber plantar, você vive isso aqui. Que uma terra dessa é plantar a banana e cuidar dela do jeito que manda ser cuidado. Olha como é que é. Rapaz, isso dá banana demais, moço. É, tudo, esse aqui é na Nikon, né? É. Então, ó, é tudo cacho novo. Não pode cortar o mangará dela. Daqui mais ou menos uns 15 dias pode cortar. Isso aí. Porque tem um monte de ciência para se poder o cacho dar grande, né? E das bananas. Olha, outro também, né? Esse aqui é novo também, não pode cortar ainda, né? Mas, olha que beleza. Aqui vai dar um cacho grande, hein, João? Mais de menos. Muito mais. Então, só está faltando mesmo. É porque dá muito trabalho para cuidar disso aqui. É tirar essa fiarada todinha para ficar que nem manda, né? O plantamento de banana. Três pés em cada cova só. Aqui tem mais. Tem que tirar muito fio aqui. Olha como é que está isso aqui. Isso aqui não pode ficar assim, não. Não que você vai vender banana barato, porque as bananas são pequenas. Olha, João, esse aqui, João, ó. Esse está passando o tempo de quebrar. É isso aí. Isso aí ela tem que quebrar, porque está passando o tempo. Se não, João, ó. Você vai vender essa banana aqui de cima. Uma comparação. Você vai vender essa penca de cima, que a banana vai ficar grande. Vamos supor, por um real, né? Essas aqui pequenas, quando chegar o tempo de tirar. Se você não tirar o mangarapé, que era em grossa, você vai vender por 20 centavos, 30 centavos, porque fica pequena. Então, isso aqui chegou aqui, não produz mais. Você tem que quebrar isso aqui. Ou quebrar ou cortar com facão, tampa para não perder a seba. Porque você vai vender a banana aqui de cima, do mesmo preço dessa aqui de baixo. Então, isso aí tem que tirar. Olha, aqui tiraram, ficou certo, olha. Então, as bananas ficam uniformes com a outra. As bananas, né? Ficam todas iguais. Vai dar, do mesmo tamanho dessa aqui de baixo, o mesmo tamanho dessa aqui de cima. A outra aqui, ó. O que tem que fazer é só tirar o fio. Mesmo assim, como a terra é muito boa, olha o tamanho dos cachos aqui, João, olha. Que maravilha, tá vendo? Os cachos muito bons. Porque a terra é muito boa, a terra é boa demais. Só que a faltando mesmo é saber trabalhar com a plantação da banana aqui, para dar caixa aqui. Olha o tamanho desse aqui. Olha, ó. Passando de ser cortado isso aqui, João. Olha, João. Olha, João. Passando de ser tirado isso aqui, ó. Olha. Está vendo, João, olha. Isso aqui está passando de ser tirado, olha. Passou muito. Ah, tem que cortar tudo isso aí. Bananal bom, muito bom, mas tem que só zelar. Zelar para tirar muita banana aqui, hein. O cara pode sobreviver sossegado só com isso aqui. Terra boa, só está faltando mesmo é cuidar direitinho, para que os cachos de banana fiquem tudo em uniforme, né? Tudo grande, né? Ele só fala coisa que não se aproveita, né? É, João. Fala coisa que não se aproveita. Mas é o jeito dele, né? E a serra está ali, que eu tenho vontade de vir naquela serra lá. Mas vim lá em cima. Vim lá em cima daquela serra, ó. Para filmar de lá para cá. Mas está muito bonito aqui, sabe? Olha. A coisa aqui, eu vi que realmente... O projeto foi feito lá nas vasas. O Cicinho aplicou ele aqui. Só está faltando zelar, né? É cuidar para que a coisa produza legal. Mas está muito legal aqui, muito bom. Então, se o cara cuidasse esse bananal aqui do jeito que manda aí, rapaz, ele vendia banana aqui adoidado mesmo. Mas, eu acho que eles não estão sabendo cuidar, não tem tempo. Trabalha com gado, né? Você curta quanto fio de banana tem aqui. Muita muda de banana tem que tirar. Muita. Tirar, se deixar sempre três pés em cada cova. Não é fácil trabalhar com isso aí, não. Mas está muito bonito aqui, viu? Não é, Pernambuco? Muito desta isso aqui. Deixa eu ir aqui onde os meninos estão arrancando as mudas aqui. Para nós começarmos a trabalhar, porque... Ficar só falando não resolve, não. Ó. As bananas ficam, ó. Tudo precisando de ser tirado, olha. Nossa. É o bananal medão, hein? A terra aqui é muito boa. Chega a estar escuro, rapaz. Ó uma fera trabalhando aqui, ó. Fio bom de banana. Tem fio demais. Tem fio, viu, Bévinha? Olha, para tirar, para deixar mais ou menos isso aqui, ó. Ó que é errado, ó. Ó o tamanho do mangaraque já pendurado aí, que não dá mais nada. Só para chupar a seiva daqui, ó. Tem que tirar tudo. É muito trabalho do dono desse sítio de banana aqui, viu, Bévinha? Para deixar isso aqui própriozinho do banana boa, amigo. Porque a terra é boa e tem muito, muito fio de banana demais, irmãos. Pode tirar a muda aqui e bater com o pau para ficar bom. Deu certo tamanho, viu, Bévinha? Não tem praça, não. Mas que cavador? Onde é que está esse cavador? Não achei o cavador lá. Eu tinha um cavador duro. Mas não achei lá, né, Bévinha? Fazer o quê? Mas vem essas bananas aqui. É tudo maçã, não é? Maçã e prata, né? É, nós temos que pegar um pouco daquela nanicão lá, porque... É isso aí, pessoal. Nós vamos trabalhar agora um pouco. Estamos tirando umas mudas aqui na... Na... Bananal do meu amigo aí. Ele deu para nós aqui. Então, vem me tirar umas mudas aí, né? Então, vamos começar a carregar as mudas, porque... Ó, outro caixão aí, pedindo para ser tirado o mangará, ó. Ó, um caixão bom ali, ó. Você vê, ó. Como esse aqui, ó. Já foi tirado o mangará há algum tempo, ó. Mas tanto emgrossas as bananas, não é não? Ó aí. Aí ficam as bananas. Boa! É isso aí, pessoal. Depois eu mostro a nossa carga de muda, tá bom? Valeu! Tchau, tchau, tchau.